Hoje nós vamos falar sobre o arabesque. O arabesque é muito importante no ballet clássico, porque na maioria das coreografias ele sempre vai estar lá. Sendo um pique arabesque, lá na ponta, pode ser uma pirueta. Como o arabesque é muito importante, ele tem que ser muito treinado nas aulas, principalmente para usar força das costas para segurar a sua perna. Curta nosso vídeo, compartilha com os amigos para eles também aprenderem como ter um bom arabesque e deixe seus comentários caso tenha alguma dúvida que eu terei o maior prazer em dizer para vocês. Por enquanto eu vou usar aqui a barra para a gente falar um pouquinho dele. Arabesque é quando a gente sobe a nossa perna atrás. A gente tem que tomar cuidado com a nossa pontinha do pé lá atrás, porque ela não pode ficar para baixo, o que a gente chama de pé de periquito. Então assim, não pode deixar esse pé pendurado, ele parece um pé de gancho. Então o nosso pé, do jeito que a gente está no nosso tendi, a gente faz o nosso GT, certo? A partir dali, aqui já é considerado uma arabesque. Então tem que pensar que a perna tem que estar totalmente alongada, desde a parte do bumbum, poxa, joelho, panturrilha, até chegar lá no meu pé, para o pé não ficar largado. Então estica a pontinha do pé e tudo lá para cima. E eu tenho que lembrar que toda vez que eu fizer o arabesque, eu tenho que estar com meus quatro pontos bem de frente, aquilo que a gente chama de quadrado. O quadrado tem que estar totalmente lá para frente. Se eu estiver de frente para vocês, o meu quadrado está de frente e a minha perna está lá atrás. Eu não posso, daqui, virar o meu tronco. Porque aí a minha perna não está mais atrás. Aí ela passa a estar de lado, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou lá, de frente para a lateral de vocês. No que minha perna sai do chão, o meu quadrado tem que permanecer lá de frente. Tudo bem? E aí, para quem está começando agora, é normal a perna ficar baixa. Porque o que vai subindo a perna é você ter forças nas costas também. Porque tem que lembrar daquilo. Eu não posso subir a perna e descer as costas. Não pode. O arabesque tem que estar lá, atrás, retinho, fazendo um desenho de 90 graus. e minhas costas eretas, totalmente puxadas lá para o teto. E aí, aos poucos, você vai treinando e sua perna vai subindo cada vez mais. Tudo bem? Hoje, minha perna já não sobe mais o quanto ela subia antigamente, porque a idade vai passando e aí a gente vai deixando de treinar, a gente começa a dar aula a mais. Então aí, a nossa perna para de subir um pouco. Tá? Mas, vamos pensando. E sempre, o mais importante é a perna estar totalmente encaixada com o nosso quadrado. Totalmente encaixado, junto com os nossos braços. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho dos braços. Se a minha perna esquerda está atrás, tá? O meu primeiro arabesque é o braço ao contrário à perna, na frente, e o outro ao lado. Eu tenho que pensar que é como se fosse um quadrado, ó. Metade de um quadrado. Eu não posso estar com esse braço aberto e nem com o braço de trás, lá para trás. Tá? Pensa, ó, que é um quadradinho. Este é o primeiro arabesque. Então, ele tirou a perna do chão e eu estou lá com o meu braço bem quadradinho, tudo esticado e o pé puxando lá para trás. Tudo bem? Agora, o segundo arabesque. É a mesma coisa, porém com o braço ao contrário. Estou com a minha perna esquerda lá atrás, braço esquerdo na frente e o direito ao lado. Então, este é o segundo arabesque. Aí, a perna vai subindo com calma. Para treinar, só tira lá do chão, tá? Pensa em fazer a força das costas puxando para cima e encaixa o braço certinho. Este é o segundo arabesque. Tudo bem? Agora, o terceiro. O terceiro arabesque é um braço na diagonal e o outro retinho na linha do ombro. Tá? Cuidado que ele não pode ser o contrário. Tá? Ele não pode ser o contrário. Minha perna esquerda está lá atrás e o meu braço esquerdo está mais para cima. É sempre o braço ao contrário da perna, mais para cima, na diagonal e o outro para baixo. Tudo bem? Fazendo duas diagonais. E aí, a perna subiu. Este é o terceiro arabesque. Tá? Tem que tomar bastante cuidado também com a postura do pescoço para você não ficar... O que a gente chama de sem pescoço. Fala escondido. Então, ó. Estou com o braço lá no arabesque, ó. Costas para cima. Pescoço comprido. Quando maior o pescoço da bailarina, mais bonito fica a sua figura. Tá? Então, ó. Vamos pensar nos braços. Primeiro arabesque. Trocou. Segundo arabesque. E o terceiro arabesque. Tudo bem? Então, treina bastante. Coloca a sua perna esquerda. Depois troca com a direita. E vai treinando. Nunca desista. Porque a perna, ela vai subindo. Vai passando o tempo. E a perna vai subindo cada vez mais. Trabalha bastante as costas. Segura lá. Tudo para cima. Tá bom? Que devagar a perna vai subindo. Não desista. Tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Falando um pouco sobre o arabesque. Suas posições, seu encaixe e seus braços. Especialmente as costas. E mais um pouco sobre o efeito. E isso, o mesmo tempo. É o mesmo tempo. E aí, eu vou chegarmos.